Eu vou ficar 4 dias sem gravar a parte 2 do vídeo de eu arranquei uns mobs de Minecraft, desculpa. Desculpa. Oxi, vídeo principal mudou para diretor? Como assim? Foi aqui. Desculpa aqui, foi uma prima minha, veio a Laurinha para gravar e ela só foi embora no domingo de tarde. Aí, ontem, 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 fiquei com preguiça de gravar, né? Então pronto, vou gravar hoje, de noite. E também baixei um jogo do Dry Story, aquele que o bonequinho de palito com o chapeuzinho vermelho pede para a gente desenhar, tipo, a caixa que você quiser desenhar, por exemplo. E também, aquele do Murder, Tokyo or Notedokyo, que traduzindo para português é assassinato, mataram ou não mataram? Não sei se gravou hoje, né? Ou amanhã. Bem, um porquinho. Um porquinho. Um porquinho. Um porquinho é bom, porque ele sempre fica junto com a gente, tipo, o gato, o lobo e o cavalo. Fica com a gente, com a cenoura. Bem, mas eu não sei se colocou meio bom, porque tem que colocar passoura de pesca com cenoura. Mas o cavalo também que tem que colocar cenoura. Ah, eu não sei, mas eu não sei, mas eu não vou colocar no botinho, mas é bom. Esse aqui que tira flecha. Deixa eu mudar aqui para top, para não me confundir. Eita, não. Tudo maiúsculo, não. Bem, acho que é esse. Acho que isso é incrível. Acho que eu vou botar no incrível. Não tem outro. Esse aqui. Eu vou botar diferente, eu acho. Acho que eu vou colocar no top, porque tá em outro idioma. No bioma, quer dizer, bioma. Bioma da neve. E eu tô assim. Eu gostei. Bem, acho que eu vou colocar... Um intercessão de incrível aqui. Bom, porque... Por quê? Porque não faz, tipo, os contos com... Com panda, tipo, o panda rola, o panda... O panda pula. O panda também tem variações, que é um panda raro, que... Que é marrom. Se fosse épico, a gente não ia achar nunca. Só que... Se achar... Se fosse épico... Bem, o baiacu... Ele é legal, ele é legal. O fó tá incrível. Por quê? É por quê? Gente... O baiacu é incrível. Quando a gente tá perto do baiacu... Pra ele não atacar... Ele fica que nem uma bolha. Ele fica redondo e tá cheio de espinha. E ataca a gente só... É... Incrível, incrível. O coelho, o coelho, o coelho... Até que é bom... Oxi... Oxi, gente, olha que dois burrinhos aqui... Chamava esse aqui, eu acho que de camelo, só que... Não, não é nada parecido, acho que é outra variação do burro... Bem... Bem, e aqui tem... Esse touro aqui, que esqueceu o nome... Bem... Eu vou colocar incrível, porque ele quebra blocos... Bem, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe... O peixe é normal... Então não... O cavalinho não é incrível, né? Não, o cavalinho não é bom... O peixinho... O peixinho... O peixinho... O que é bom? O peixinho... Ovelha... Ovelha... O que... O que é o nome desse touro? Também pode me dar uma... que não é uma forcinha, que quando se chama aquela tesoura que corta a ovelha, e se é tesoura ou é outro nome, por favor deixa nos comentários se é tesoura mesmo ou é outro nome, e diz também qual é o nome desse touro aqui do Minecraft, que eu votei no incrível, por favor. E também me dá uma forcinha de chegar os dois milhões a um mil de inscritos, porque seria isso, seria minha surpresa, muito épica, nunca consegui um mil de inscritos, bem, mas chegar um mil de inscritos eu tenho curiosidadezinha, mas eu ia postar coisas, bem, uns youtubers como Palito Lendes e Bem Humorado e Léo Léo posta de perguntas que tem respostas, aí tem que clicar ali e escolher qualquer um bem, eu acho que também ia fazer isso não sei, mas bem se chegar um mil de inscritos, acho que vocês teriam uma surpresa com a comunidade a Shulker, Shulker, é incrível que ele se abre Shulker, parece uma caixa de Shulker porque ele abre e tem a cabecinha do bichinho só que se tacar poção de visibilidade, ele fica muito estranho, só fica a cabeça deus enquanto joga poção de visibilidade no Enderman, fica só com o olho na aranha, não é a mesma coisa eu acho que só isso tem, mas só tem canal como, eu acho que Guia ou Levi ou Jaleia não sei bem a traça muito ruim bem, acho que vou voltar ao sucessor porque não sabia andar bem, acho que vou colocar no... muito ruim mesmo o mocego e este esse bichinho aqui eles voam colocando aquelas que vestem logo e acho que não Greenisi 5 dias como se chama mesmo esse barcm Eu acho que 5 dias Coloca nos comentários Outra focinha Por favor O cavalo do esqueleto Ele é bom Ele é bom Porque a mesma coisa que o cavalo Normal Ele fica andando Pocadão Pocadão Esse cavalo está muito ruim Eu acho que o cavalo Ia fazer Uma cena do que Bem, vou colocar o som do cavalo Para vocês aqui O som de um cavalo Som de um cavalo E vocês já ouviram o barulho do cavalo, né? Esqueleto 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 Slime 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 é incrível Ele é uma slime E pula E te ataca Isso é incrível Porque ele é uma slime e pula Isso que é incrível Lembra que tem um Monster School Escolas de Monstros Eu tinha uma slime Tacou verde Eu acho Aí eu brincava que Que E o Herobrine Chamava ele Não tinha uma brinca do Herobrine Mas eu Na mesa de vidro Acho Faz muito tempo Eu acho Aí na mesa de vidro Onde eu brincava O professor Já faz Aqueles Não Não o Herobrine O professor Já faz O Herobrine Chamava O slime Aí Eu fazia Manobras E pula Eu queria pegar No slime Aí pronto Só que Agora Acho que A slime Ficou dura Acho que Será Agora Pronto Tá Com Nússio É muito Muito bem Deixando Incrível O boneco De neve O seu boneco De neve Sim A cabeça De abóbora Cobre sua cara Eu já vi Ali Sim A cara Com abóbora É incrível Meu Deus Boneco de neve No Minecraft Isso é bom Isso é legal Isso é legal Então é incrível Né Bem Não sei mais O que falar Aranha 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 Acho que Acho que Vou colocar Junto com a filha Meio bom Aranha Que é bom Não Vem cá Aranha Acho que Vou colocar No bom Porque Aranha Escala as paredes Isso é Legal Bem Aranha 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 Também sabe as paredes Pessoal Diz aí nos comentários Porque eu não sei não Bem Eu vou votar no Boca Porque eu acho que ela também Escala Vai ficar do lado da filha A Lula A Lula A Lula Vai ficar do lado da filha Quer dizer Não sei que eu tenho a Lula Bem Eu acho que Bem Eu vou deixar bom mesmo Eu ia votar incrível só que Acho que é bom Esse esqueleto aqui do olho branco que eu esqueci o nome Vai que Fica aqui Qualquer Mumo Brincando Esse esqueleto aqui Vou votar no top 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 É top Top A Lama A Lama A Lama A Lama Incrível Acho que é bom porque sempre fica contigo Peixe Nemo Coitadinho do peixe Nemo Aqui Coitadinho Bem Nemo de verdade É só A espécie do Nemo A Raça É só de raça Quando eu falo em cachorro Né Bem É um tartaruga 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 Vou votar no bom Não é porque Não é porque Não é porque Ela Bota ovos Ela fica na água Né Golfinho Cadê o golfinho Cadê o golfinho Isso aqui Incrível Esse aqui Esse Bichão aqui Esse bichão aqui Amigo do Evoker Eu acho que vou colocar Incrível Porque sempre fica Com O Evoker Quantos faltam? Um Dois Peraí Gente Vou ver Aqui Rapidinho Gente Eu acho que Falta Eu acho que Falta Dez Nove Imóveis Eu não sei Se É Dez Nove Imóveis Se Eu Falei Se eu Errei Na verdade Coloca nos comentários Aí Por favor Meu Villager 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 Bom Bom Boa Eu Nunca vi Alguém Pagar Esmeralda Só Por Coisas Eu Também Dá Coisa Ele Sem Querer Dar Coisa Pra Ele Outras Coisas Tipo Nossa Esmeralda Sim Outra Coisa Esse Aqui Você Quer Descobinar Ele Mudando O nome De De Um Móbio Que Não To Lembra Do Nome Assim Aqui Vou Colocar Não Não Ele Vai 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 Villager Villager Com roupa Diferente Aqui Não se chama Villager O que Villager De Amarilheiro Não 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 É Villager De Amarilho Villager Não Vivo Colocada Aqui No Bom Junto Com Outro Amigo A Lama Ficou Assim A Lama Ficou Aqui Em cima Da Lula Meu Deus Todos Móveis Em cima Um Do Outro Vários Mongodron Só Que Com Drongo Mongo Drongo Mongo Drongo O Drongo Em cima Do Mongo Que Já Viu Isso Provavelmente Eu Acho Que Sim Só Que Quando O Drongo Fica Em cima Do Mongo Fica Escorregando E Machucando A Cabeça Do Mongo Né Como Que Se Encontra Com Super Homem Né Eita Já 17 Minutos Bem Esqueleto Wither Esqueleto Wither Wither É Top Top Muito Incrível Wither Wither Esqueleto Aqui Wither É Top Muito Top É Mais Dura Que Os Ilum Complicado Móveis Complicados Complicados Complicado